Olá, Arnis, como estão? Um novo trabalho inspirado no Dimin foi lançado e está chamando a atenção. O ilustrador Lee Kay, que tem trabalhado consistentemente com o Dimin como sua inspiração, lançou seu último trabalho, uma pintura a óleo, nas redes sociais. A pintura a óleo, que é uma obra pública, usa cores azul, roxo e preto para capturar a atmosfera única, misteriosa e sonhadora do Dimin. Enquanto isso, a presença dele no trabalho do artista Lee Kay ressoou profundamente entre os fãs e, ao longo dos anos, os retratos do Dimin foram apresentados em exposições não apenas na Coreia, mas também no Reino Unido, França, Alemanha e Rússia, e receberam grandes elogios. O escritor disse anteriormente, Depois de ouvir as músicas do BTS pela primeira vez, senti que a Dimin tinha um charme especial. O rosto do Dimin tem uma característica única que combina o charme do Oriente e do Ocidente e a beleza de homens e mulheres. Ele mencionou a razão especial pela qual Dimin se tornou uma musa no que traz inspiração artística, dizendo, É um rosto cobiçado. Ele também disse, Eu prefiro um rosto com várias personalidades em um só rosto, e o rosto do Dimin, em particular, mostra tendências diferentes de cada ângulo e exala em cantos diferentes dependendo da luz e da expressão. Eu desenho por causa do rosto único de Dimin, disse ele, acrescentando. Dimin é o melhor em todos os ângulos, e mesmo para os homens, o rosto do Dimin é tão impressionante quanto a música do BTS. Dimin é uma fonte constante de inspiração para artistas, com sua personalidade visual multifacetada, que combina primorosamente a beleza do Oriente e do Ocidente, e os retratos do Dimin que renasceram como obras de arte, deixam uma forte impressão nos fãs de todo o mundo, com sua beleza deslumbrante e profundidade emocional. Em uma nova atualização, a Big Hit negou várias acusações em torno do BTS. Hoje mais cedo, a agência disse ao Star News, As alegações levantadas não são verdadeiras e planejamos tomar medidas legais contra violações dos direitos dos artistas. Em resposta a questões sobre a decisão judicial anterior que levantou alegações de manipulação de gráficos contra o BTS, a Big Hit disse que continuaria a investigar. Além disso, através de uma declaração no Ives, a Big Hit também expressou preocupação com a recente série de rumores e acusou-os de serem um esforço organizado para difamar e caluniar o BTS. Na declaração oficial, a Big Hit disse, Recentemente detectamos uma série de movimentos organizados que visam difamar e caluniar o BTS. Ao mesmo tempo, calúnias maliciosas, criações de rumores, disseminação de informações falsas e insultos imprudentes e ridículos contra os artistas tornaram-se excessivos. Até agora, acreditamos que este caso é uma violação grave à reputação do artista e, além da ação legal regular existente, planejamos nomear um escritório de advocacia separado para tomar medidas rigorosas, monitorando e coletando postagens maliciosas direcionadas ao artista em tempo real. Tomaremos medidas energéticas contra os suspeitos, aplicando o princípio da leniência e de tolerância zero sem acordo, falou a Big Hit. À medida que a polêmica entre Hybe e a agência Adore de Mihindim, que atualmente está passando por um conflito interno, se intensifica, várias suspeitas infundadas em torno do BTS no passado foram reexaminadas através de várias comunidades online desde o dia 27. O conflito entre as duas agências acabou se estendendo até o BTS através de contas de pessoas antifãs que aproveitaram a oportunidade para criarem artigos tendenciosos e maliciosos sem nenhum fundamento para atacar o BTS e tentar colocá-los em uma situação de vilão dentro do cenário do K-pop. Muitas comunidades, gerenciadas principalmente por fãs de outros grupos, disseminaram informações falsas baseadas no próprio achismo e no mais puro interesse de prejudicar o BTS. No entanto, essas pessoas terão que responder a todas essas difamações perante a justiça. Após o aviso da Big Hit sobre o processo de proteção aos membros, diversas contas que estavam difamando o BTS para atrair haters em massa contra eles foram desativadas, contas foram trancadas e portes apagados. No entanto, uma lista imensa com o registro desses detratores já foram enviados à agência. Em mais atualizações, a Raib também abordou as acusações de usar o Nandion contra o grupo New Jeans. Recentemente, surgiu a polêmica da data de retorno do Nandion coincidir com a data de retorno do grupo New Jeans. No entanto, a Raib não demorou e esclareceu as preocupações sobre as datas de lançamento simultâneo de álbuns dos dois artistas sob sua arte. Nandion e New Jeans encontraram seus novos lançamentos musicais coincidindo em 24 de maio. Esse confronto levou a rumores de que a Raib estaria usando o álbum do Nandion contra a New Jeans em meio à rivalidade em curso com a CEO da Adol, Min Rin Jin. Em conversa com a Nielsen, a empresa explicou que cada gravadora da Raib opera de forma independente quando se trata de agendar o lançamento de álbuns. Ocasionalmente, as datas se sobrepõem devido a inevitáveis conflitos de agendamento. Neste caso, a decisão foi tomada após consulta e com a aprovação total da CEO Min Rin Jin. Eles disseram, as datas de lançamento do álbum são decididas de forma autônoma por cada gravadora e ajustes são feitos caso se sobreponham. Desta vez, devido a um inevitável conflito de agendamento, a data foi finalizada após compartilhamento com a CEO Min Rin Jin e prosseguiu com sua aprovação de que não houve problemas. A situação começou quando Min Rin Jin anunciou em 26 de março que a New Jeans lançaria singles duplos em 24 de maio na Coreia e 21 de junho no Japão. Pouco tempo depois, em 26 de abril, a Big Hit anunciou que o Nanjoon lançaria seu segundo álbum solo Right Place e Wrong Person no mesmo dia que a New Jeans, 24 de maio. Os internautas logo começaram a especular que este era um movimento estratégico da RAB para criar competição entre as marcas e impedir o retorno do New Jeans devido ao confronto contínuo com Min Rin Jin. No entanto, as recentes declarações da RAB rejeitaram estes rumores, esclarecendo que a sobreposição foi comunicada e esclarecida com a CEO da Ador Min, garantindo que não existem problemas subjacentes e que toda essa especulação é pura narrativa criada por antes na intenção de atingir o BTS e criar rivalidade entre os grupos. Enquanto isso, após o Nanjoon incendiar a internet com o anúncio de seu próximo álbum completo Right Place e Wrong Person, Luke Caglan, um ator irlandês que apareceu no teaser post recém-lançado do Nanjoon, compartilhou sua experiência de trabalhar com ele em suas redes sociais. Luke replicou a imagem com um close em seu rosto na foto e afirmou Foi maravilhoso trabalhar com o Nanjoon nesta sessão. Ele é um verdadeiro cavalheiro. Sou muito grato por ter feito parte desse projeto e mal posso esperar para ouvir o lançamento. Ele apreciou o Nanjoon ao mesmo tempo em que expressou seu entusiasmo com o lançamento do álbum. Além disso, ele também revelou que foi corrigido por sua irmã mais nova por chamar o Nanjoon de vocalista em vez de líder por meio de sua conta no X. Em 25 de março, a Big Hit anunciou o lançamento do próximo álbum do Nanjoon que está previsto para ser lançado em 24 de maio. A expectativa está em alta, pois este será seu primeiro álbum após o lançamento do seu álbum de 2022, Indigo. A agência confirmou que o Right Place e o Wrong Passion será um álbum completo, afirmando que o álbum conterá 11 faixas que capturam algumas das emoções universais que todos nós experimentamos em algum momento da vida, como a sensação de ser um estranho que não se encaixa. Além disso, eles revelaram o gênero e pediram apoio dos fãs para seu novo projeto, dizendo, o álbum se enquadra num gênero alternativo, apresentando um som rico, aliado a letras francas e honestas. Sua expectativa e apoio ao Nanjoon e seu segundo álbum solo, Right Place e Wrong Passion, seriam muito apreciados. Segundo a agência, a data de pré-encomenda do álbum começou na sexta-feira, 26 de abril, e a data oficial de lançamento foi confirmada para sexta-feira, 24 de maio. O próximo álbum terá três conjuntos diferentes de fotos conceituais programadas para serem lançadas em dias diferentes. Os dois primeiros conjuntos serão lançados em 1º e 3 de maio, respectivamente. Além do mais, ele lançará cinco videoclipes para este comeback, conforme o cronograma divulgado pela agência. À medida que o BTS se aproxima do 11º aniversário de estreia, os fãs aguardam ansiosamente a dispensa militar do Jin, que vem aí também com suas atividades solo. Armes, o vídeo foi esse, espero que tenham gostado e por gentileza nos apoie com seu like e comentário. Se não é inscrito, inscreva-se e nos ajude a crescer mais e mais. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.